A hipertensão ou pressão alta, como a maioria das pessoas vão conhecer, é uma doença crônica, ou seja, é uma doença que não tem cura. Uma vez que você tem hipertensão, você vai ter a doença pelo resto da vida, que exige tratamento medicamentoso, então a pessoa precisa tomar medicamentos para controlar a pressão e é caracterizada pelo fato de que a pressão se mantém maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio ou 14 por 9, como a gente costuma falar. Então, a pressão arterial que fica nesse valor ou acima disso, de forma sustentada, ou seja, em mais de uma medição, a gente pede que haja pelo menos duas medições em dias, horários diferentes, para que a gente possa constatar que a pessoa está com a pressão elevada. Então, a gente precisa também desse monitoramento para confirmar que, de fato, é hipertensão arterial e não só um pico de pressão aí que pode acontecer devido ao estresse ou alguma outra doença, por exemplo. E qual a diferença entre a pressão baixa e a alta? É um pouco difícil, às vezes, explicar isso, porque a gente tem uma ideia de que qualquer pressão acima de 12 por 8 estaria alta e qualquer pressão abaixo de 12 por 8, ou 120 por 80 seria baixo. Mas isso é um pouco relativo, porque cada pessoa tem um nível de pressão ideal. Algumas pessoas, por exemplo, pode ser 11 por 7 ou 10 por 6 e a pessoa se sente bem dessa forma. De maneira que, quando a pressão sobe para 12 por 8, às vezes, ela já pode sentir algum mal-estar. Então, a gente tem 12 por 8 como um parâmetro ideal. E aí, para dizer se uma pessoa está com a pressão baixa, por exemplo, a gente precisa conhecer aquilo que é ideal para ela. Por exemplo, a minha pressão normalmente é 10 por 6. Para alguma pessoa, isso pode ser baixo, mas para mim não é. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Então, é difícil, às vezes, a gente bater o martelo e dizer que é isso e pronto, acabou. Então, é algo que varia mesmo para cada indivíduo e a gente precisa avaliar. Normalmente, quando alguém está com a pressão muito baixa, ela vai sentir sonolência, um pouco de mal-estar, às vezes até tontura. Então, são alguns sintomas que podem surgir quando a pressão baixa. E aí, a gente consequentemente sabe que aquele valor de pressão não é o ideal para aquela pessoa. 12 por 8, 13 por 8 são níveis aceitáveis. Porque, como eu falei, a gente define como pressão alta a partir de 14 por 9. E o que causa hipertensão? A hipertensão é uma doença que a gente diz que é multifatorial. Então, são vários casos que podem fazer com que uma pessoa desenvolva ao longo da vida a doença. A gente tem fatores genéticos. Então, por exemplo, se a pessoa tem pais, irmãos com hipertensão, a chance dela desenvolver é maior. Se ela é sedentária, não pratica nenhuma atividade física. Sobrepeso, obesidade também são causas de hipertensão. Tabagismo, um consumo elevado de álcool. Por exemplo, uma pessoa que consome uma média de uma garrafa de cerveja por dia, já tem um risco bem maior de desenvolver a pressão arterial elevada ou a hipertensão. A gente tem como um fator muito importante também o alto consumo de sódio e potássio, que é muito comum, principalmente, nos alimentos industrializados. Então, se você tem um consumo de sódio acima de 2 miligramas por dia, o que equivaleria a mais ou menos 5 gramas de sal, você já apresenta um risco alto de desenvolver hipertensão. E aí tem um fato interessante, que a média de consumo do brasileiro é de 9 gramas de sal por dia. Então, a gente vê que é um consumo muito acima do recomendado, que consequentemente aumenta o risco de desenvolver hipertensão também. E há possibilidade de evitar essa doença? Sim, a forma de nós evitarmos é mudando os hábitos de vida, já que os fatores genéticos a gente não pode mudar, mas mudando os hábitos de vida que podem nos levar a ter uma saúde mais saudável de forma geral e, consequentemente, prevenir a hipertensão. Que é parar com o tabagismo, evitar o consumo de álcool, reduzir o consumo de sódio e potássio, o sal de maneira geral, praticar atividade física, ter um bom controle de peso. Todas essas medidas vão contribuir para a prevenção da hipertensão e também de qualquer outra doença crônica. Ou seja, então, a prevenção é a melhor saída? Com certeza. A prevenção é sempre o melhor caminho, porque adotando esses hábitos de vida, nós vamos evitar não só a hipertensão, como também diabetes, câncer, outras doenças crônicas que vão trazer complicações sérias. Por exemplo, no caso da hipertensão, a gente pode ter o que nós chamamos de lesões de órgãos-alvo, como, por exemplo, coração, rins. Então, ao longo dos anos, uma pessoa com hipertensão pode desenvolver problema renal, ter insuficiência renal e até mesmo precisar de hemodiálise, por exemplo. Ou pré-dispor um infarto ou um acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame. Então, a prevenção é o melhor caminho, tanto para evitar a hipertensão, quanto qualquer complicação grave da doença. E quais são os principais sintomas da doença? Aí a gente tem um grande problema, porque a hipertensão, para a maioria das pessoas, não apresenta nenhum sintoma. É o que a gente chama de doença silenciosa. Então, às vezes, a pessoa pode estar com a pressão elevada por muito tempo sem descobrir isso. Ela descobre, às vezes, quando vem na unidade de saúde, a fere a pressão, vai passar por uma consulta, às vezes, por outro motivo, e a gente percebe que a pressão está alta e, a partir daí, começa a acompanhar. Então, na maioria dos casos, é uma doença silenciosa. No entanto, ela pode, sim, apresentar alguns sintomas. O mais comum é dor de cabeça, principalmente na região ocipital, que é essa parte de trás da cabeça. Mas pode, às vezes, ter tontura, uma visão turva, um mal-estar. São alguns sintomas que podem aparecer também. Mas, eu repito, eles são raros, né? Porque, às vezes, se eu falar quais são os sintomas da doença, alguém pode pensar, ah, eu não tenho nenhum desses sintomas, então, eu estou livre. Mas é importante que a gente tenha em mente que a hipertensão é uma doença silenciosa. E, por isso, a gente precisa estar atenta. Existe a recomendação de que as pessoas afiram a pressão no mínimo duas vezes por ano. pensando que você vai passar por consultas de rotina e ir até duas vezes por ano, né? Que você afira a pressão no momento da consulta para que a gente possa verificar qual é o valor e se existe a necessidade de acompanhamento e, quem sabe, um possível diagnóstico da doença.